E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Matheus do NerdWiki e hoje nós vamos jogar por 30 minutos o novo Far Cry New Dawn que a Ubisoft lançou e mandou pra gente. O jogo se passa há 17 anos após os eventos do Far Cry 5 e nós vamos saber um pouco o que aconteceu com o Joseph Seed e com o protagonista. Então, vamos lá! E aí E aí Meu nome é Carmina Rai, o dia em que eu nasci foi o dia em que o mundo acabou Quem sobreviveu teve que buscar uma vida nova no subsolo Em cima não havia nada além de cinzas e frio e morte As pessoas achavam que ia durar pra sempre, mas sem nós lá em cima a vida voltou Eu tinha seis anos quando eu vi o sol pela primeira vez O papai e a mamãe ficaram desolados com o que viram O mundo que eles conheciam se foi pra sempre Mas pra mim, eu nunca vi algo tão perfeito Não fomos os únicos a sobreviver E lentamente, nossa comunidade cresceu Nem sempre foi fácil Mas por um tempo, havia paz e prosperidade Um novo lar, uma nova vida Nova normalidade Mas, como sempre acontece nesse mundo O que é bom não dura Os salteadores vieram do leste, liderados por uma dupla de irmãs As gêmeas Diziam que ouviram falar do nosso pequeno paraíso Disseram que queriam pra eles Nem tivemos chance Eles pegaram tudo o que era nosso Nossa comida, nossas casas Nossa gente A gente precisava de um milagre Foi aí que ouvimos o nome Thomas Rush Ele e o capitão dele passaram pela costa oeste Ajudando pessoas como nós a reconstruir E eles estavam em um trem que passaria por Hope County A mamãe me mandou procurar por eles Pra convencê-los a nos ajudar a voltar pra casa Ele era nossa única chance Nossa salvação Mas deu tudo muito errado Mas deu tudo muito errado E aí, Far Cry New Dawn Muito doido Eita, tá pegando fogo o bicho Tá pegando fogo o bicho Que que é, eu jogo agora? Ah, não, tá carregando ainda Quebrou Merda Capitão, capitão, você tá vivo Deus Estão vindo pra cá Levanta, capitão Vamos, levanta São aqueles putos salteadores Vamos nos matar Levanta, capitão, levanta Nossa, Bart Se continuar gritando assim Vai chamar a atenção de todo mundo Rush, você tá vivo Me ajuda Não, não temos tempo Temos que ir Bart, não vamos deixar o capitão pra trás Estão vindo rápido Precisamos ficar juntos Entendido? Capitão Sua hora de brilhar Precisamos nos armar Temos que pegar nosso pessoal E temos que encontrar uma saída daqui Mais fácil falar que fazer Um passo de cada vez, Barnes Você lidera E nós seguimos Rastejando para fora dos destroços Não tem nada aqui Às vezes tem coisa pra procurar Se tem luz É a chance de fazer coisa boa É a chance de fazer coisa boa Nossa Se você tava naquele trem Presta atenção Aqui é o território dos salteadores Tudo que era seu É nosso agora Minha mãe e eu Vamos pegar vocês Uma tempestade de areia Já chegou Mas não tem problema Não vão cansar, gente Vamos nos mexer Vocês dois criam problemas Problema o quê? Não Não, não Não, não Os salteadores apareciam de nada Vocês criam problemas, caralho Eu não faço ideia do que está falando É Acho que a gente vai ganhar a arma Daqui a pouco Vamos seguir andando Temos que salvar essa gente Quanto antes acharmos Todo mundo o melhor Meu Deus Salteadores estão por todo lado Acho mesmo que devíamos sair daqui Fiquem calmos Temos que ir andando Deve ter mais alguém Como esses otários Não chegam em tanta coisa Quando a gente acabar Com o pop-out A gente devia ir para o lugar De onde esses merdas vieram Você se acha grande coisa? Então dança pra mim, nobreza A gente vai jogar essa sua bunda Lá no buraco da luta Daí a gente vai ver os seus passivos Mexe pra mim, desgraça Esse é o vagão de armas Isso é tirar a sorte grande Tem uma porrada de armas Dentro dessa coisa Pessoal, me explode E essa bosta agora? Eita A Carmina Rush, se você está vivo Vá até o rio Você pode seguir o rio Até a Rob Calv A Carmina está viva Vocês ouviram a você Vamos até o rio Capitão, Mars Todo mundo comigo Cuidado, Mars Tirem os dedos dos gatinhos Vamos ver o que eles querem Feliz Natal, pessoal Feliz Natal, seu animal imundo O Papai Noel entregou um trem Cheinho de presentes do caralho Ora, o que temos aqui? Coelhinhos Preciso fazer uma pergunta, coelhinhos Que porra acharam que ia acontecer? Andando numa minhoca de ferro gigante Com nuvens de fumaça preta Pensaram que não íamos ver? O que você quer? Bards Nós queremos saber Se vocês resolvem problemas Ou criam problemas O quê? Nosso pai sempre dizia Que tem gente que resolve problemas E gente que cria problemas O mundo tem uma caralhada de problemas A gente quer achar Quem nos ajude a resolver problemas Nossos problemas Se você resolve problemas Então a gente está bem Comida, roupas, armas Tudo o que você precisar Até plano de saúde Mas se criar problemas Bom Papai ensinou o que se faz Com quem cria problemas Quem cria problemas é resolver O velho resolveu uma caralhada de problemas na época É isso aí Então, meus coelhos Vocês são o tipo que resolvem problemas Ou criam problemas Resolvemos problemas Temos resolvido problemas no país inteiro Ah, pronto Podemos conseguir água potável Construir abrigos O que precisarem a gente faz Bards, cala a boca Sabe fazer tudo isso? Bom Eu Eu não Mas o Rush aqui Pois então você Vai ser nosso número um Em resolver problemas Vai se fuder Ok Falou demais Acabou demais Então Vamos tentar de novo Você vai ajudar a resolver problemas pra nós, Sr. Rush Ok Hora de virar herói Tá na hora de virar herói Ei Acorda, acorda Eu reconheço Você do trem ao capitão da segurança, certo? Eu sou a Carmina Ai, meu Deus Eu vi você cair na água E eu consegui te puxar antes que se afogasse O que posso dizer É que acho que só nós escapamos Certo Tá Precisamos ter cuidado As gêmeas Fugiram com o Rush Mas muitos dos salteadores ficaram Tá Tá Nós Precisamos voltar pra Hope County Minha mãe Minha mãe vai saber o que fazer Vamos Eu passei por aquela mina antiga Quando eu saí pra buscar ajuda Tem uma bancada de trabalho lá Dá pra montar uma arma Não fomos as únicas vítimas Mas a minha mãe conseguiu um nero sobreviventes E todos tentamos construir um lugar onde estaremos seguros É um momento bonito esse aqui O Nhanch era pra ser a última peça Pra que a gente enfim pudesse dar o troco Mas agora a situação tá por outras viagens Sinto um monte pelo seu pessoal Eu prometo que eu vou descobrir um jeito de consertar isso Aí tá a bancada de trabalho que eu falei O Rush disse que você tem criatividade Então vamos montar algo Você pode usar bancadas como essa Pra montar armas improvisadas e munição É, precisamos de mais recursos Vamos ter que dar uma volta e catar umas coisas É, a gente vai ter que Aquela missão Tutorial Padrão De todo Far Cry Monte a sua primeira arma Colete recursos É um bom tutorial A gente tem 15 de 40 Vamos ter que dar uma subida pra aqui Vamos ver se tem coisas aqui A gente vai criar uma arma agora Puta merda Isso é um lançador de serras Que incrível Cara, agora esses salteadores vão se ferrar Tá tudo pronto pra atacarmos a ponte Vou tirar um atirador de serras Isso aqui parece ser muito doido Ah, eu tô vendo Vendo duas pessoas ali, ó Vamos lá começar com a nossa Estratégia Do grego Estrategia A gente vai pegar Primeiro a pessoa aqui por trás E depois a gente vai pegar a pessoa ali na frente Que aí um em uma vai ver a outra Vamos ver como é que é essa arma aqui Uai Tá Tudo bem Se o jogo tá dando munição É porque Kit médico É porque Cara, era pra eu ter errado, mas assim, como eu acertei, não sei. Não sei? Errou! Errou! O que eu não errei naquela hora, eu tô errando agora. Nossa, depois eu saqueio. E eu morri. E a Carmina também. É, vamo... Ainda não é a sua hora, amigo. No, Carmina, valeu demais. No, ela vai pegar. Tchau, moto. Nossa, a Carmina é muito boa. Vamos seguir. Ok, vamo, tamo quase lá. Aí está. Hope County. Um lar. Eu já vou. O que houve? Tinha um trem cheio de gente pra nos ajudar. Mas... Os salteadores. As gêmeas. Pegaram Rush. E mataram os outros. Ai meu Deus. Foi tudo horrível. Eu sinto muito, filha. Eu nunca devia ter saído daqui, mãe. Querida. O que vamos fazer agora? Eu não sei. Eu realmente não sei. Ninguém vai nos ajudar agora. Só a gente. Vamos entrar primeiro. Daí você me conta tudo. Obrigada por trazê-la de volta. Tá legal, gente. Você maneja bem uma arma. E você conhece esse vale melhor do que ninguém. Então? Aí. Que ficar se lamentando não resolve nada. Olha. O Rush ia nos ajudar a construir um lugar seguro. Agora? É com a gente. Tem pessoas corajosas aqui. Cada uma em um canto. Só temos que encontrar. Reunir todos eles. Mostrar que é possível enfreitar os salteadores. Mãe, não vai ser fácil. Eu sei. Mas é a nossa única opção. Então é isso. Um lar. Minha mãe tem razão. Nós podemos trabalhar juntos para construir esse lugar. Quando precisar de uma forcinha, me dá um toque. Eu vou lutar ao seu lado. Tudo bem te chamar só de capitão, né? Capitão da segurança. Soa bem, mas um pouco formal. Escuta, você passou por um aperto. Se quiser se limpar mudando de roupa antes da gente começar, pode pegar aquelas ali. Você devia falar com a minha mãe. Ela vai te dar a ideia geral do que podemos fazer por Prosperity. Honestamente, eu não acho que a Carmina vai voltar. Muito menos ajudar. Olha os caras falando. Meu nome é Kim. Acho que pode-se dizer que eu mando por aqui. Sei que você já passou por muita coisa, capitão. Mas a verdade é que precisamos de toda a ajuda que conseguimos. E no momento, é você. Achávamos que o seu pessoal naquele trem ia nos dar uma vantagem. Nós íamos todos trabalhar juntos para cultivar comida e fazer coisas. Íamos enfrentar as gêmeas. Mas tudo se foi agora. Então, cabe a você. Temos muito trabalho a fazer. Vou te mostrar como as coisas funcionam por aqui. Essa é Prosperity. Se quisermos ter uma chance contra os salteadores, a primeira coisa que precisamos fazer é colocar esse lugar nos ixos. Temos várias infraestruturas para fazer com que Prosperity prospere. Esses são os lugares onde você pode criar armas e veículos, cultivar plantas para saúde e muitas outras coisas. Eu saio, mas eu tenho que ver como é que entra. Ah, tá. Você entra pela porta. Olha... Nós estamos na base do... Do cara da... Do Bean. Da Wikipinia. A gente vai falar com ele para começar uma missão. Vai render alguma coisa para você, eu prometo. Ai, que maravilha. Você é gentil. Eu sou o Bean, criador da Wikipinia. Conhece a fonte definitiva de mapas e informações? Wikipinia. Pal pra toda obra. Eis o problema. A Wikipinia corre perigo. Meus maiores trunfos se foram. Dados, mapas, tudo mesmo. E agora o plano de negócios também sumiu. Mas... mas... Eu sei quem me meteu nessa enrascada. Meu empregado Richard. Ele é viciado em apostas e vive jogando oito maluco com esses salteadores e devendo até as calças. Ele deve ter guardado em algum lugar por garantia. Para eles não pegarem dele. Eles não são gente boa para respeitar. Não é longe daqui o lugar onde ele faz as apostas. Ele vai correr direto até o esconderijo se der um susto nele. Eu iria, só que... Eu tenho os joelhos ruins, os pulmões e os olhos também, né? Enfim, é. Poderia trazer o meu plano de negócios de volta para mim? Se você lavar minha mão agora, eu vou lavar a sua depois. Promessa de Wikipinia. Olha, tem um veículo boteminha. Os salteadores têm divisões regionais por todo o país. E de vez em quando eles enviam remessas de suprimentos para se ajudar. Se avistar um avião, provável que seja deles. É sempre uma corrida para ver quem chega primeiro na entrega. E ela é sempre disputada. Eu não vou me atropelar, vou esperar passar. E aí Melhor eu sair. E aí A gente precisa cuidar desse franco atirador de perto. Eu vou dar o fora. Peguei-o! Preciso de ajuda! Alguém me ajude! O negócio é... Por que isso sempre acontece comigo? Foi o Pin que te mandou aqui? Meu querido. Jesus! Por favor me acuda! Não! Não, não! Desse jeito não! Não atira! Por favor não me machuca! Eu... Eu estou desarmado! Qual é? É isso? É algum tetiche seu? Não! Eu tomei dano! Daquela altura! Me ajuda! Ah! Por favor! Ajuda! Se você não vai me matar, que porra é essa? Escuta! Ok! Sim! Eu prendi as roupas em um jogo de cartas! Ha ha ha! Eu tenho um problema, tá? Você tem probleminha! Por que coisas ficassem assim? Eu era um batedor do BIM e pensei que os salteadores seriam uma boa fonte de informações, já que viajam tanto! Eles disseram que eu ia apostar! E antes que eu percebesse, já tinha apostado todos os bens do BIM! As únicas coisas que eu tinha pra oferecer eram as roupas do corpo e o plano de negócios do BIM! O plano está escondido em um bunker pequeno atrás daquela colina! Prometo que não vou apostar mais! Me ajuda! Meu Deus, me ajuda! Eu, hein? Eu vou indo por ali! Vou chegar na surdina! Eles disseram! Eles disseram! Fica de olho nos batedores! Eles sempre tem informações sobre o que está acontecendo em Hope County! Seja um posto avançado, um estoque de preparador ou um novo guiado pra nossa luta! Eles sempre atualizam o seu mapa com a localização de algo que vale o seu tempo! Ei! Enfrentar os salteadores não é um passeio de domingo! É, eu percebi! Se você acharem de vantagem, pode criar armas melhores usando vários recursos que encontra em Hope County! E lembre-se! O pessoal em Prosperity está aqui pra ajudar como puder! Não vamos te decepcionar! E aí Desculpe por todo aquele negócio do trem, Capitão! De novo! Dizendo por tudo! Pacitão, a minha voz é assim mesmo? Câmbio! É... Espera, é! Câmbio não! É, eu queria dizer que eu tive que me mudar, mas... Creio que eu tô mais perto de você que é onde você deve estar! É, siga... É, ao Sul, eu acho... Você vai me achar, eu sei que vai! Olha ele aí. Eu bateria palmas pra você, mas meu pai falou que só bebês e palhaços fazem isso. Lembra que eu falei que ia lavar a sua mão? Olha só, eu vou montar a sede da Wikibinia em Prosperity agora mesmo. Meus batedores obtêm informações e eu vou recuperar os mapas e, bom, você vai ver. Com meu plano de negócios, a Wikibinia vai virar mundial. Vai ser como meu pai dizia que eram as coisas antes. Todo mundo vai ajudar e contribuir com doações, vai ser demais. Eu vejo você lá em Prosperity, né? Certo, eu mal posso esperar. Bom, fique bem até lá, viu? Olha esse carro, ficou bem legal. Bom, pessoal, esse foi o nosso gameplay do Far Cry New Dawn. Se inscreve no canal, acompanha a gente, segue as nossas redes sociais no Facebook, Twitter e Instagram. Um forte abraço pra vocês e... Falou! Falou! Falou!